Tento me algarar, toque em mim, me aperta, me amassar Assim não dá como a custa, não consigo me controlar Tem cuidado pra me cuidar, não dá mesmo para parar Nada dá mesmo pra controlar, controlar Eu vou controlar, controlar, eu vou controlar Nada dá mesmo pra controlar, controlar Eu e gosto do teu jeito de agarrar E se o poder não me fazer é funcionar Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do meu jeito Pra mim tudo é perfeito Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar Tento me algarar, toque em mim, me aperta, me amassar Assim não dá como a custa, não consigo me controlar Tem cuidado pra me cuidar, não dá mesmo para parar Tento me algarar, toque em mim, me aperta, me amassar Tento me algarar, toque em mim, me aperta, me amassar Tento me algarar, toque em mim, 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 me amassar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL